A vacina da gripe foi liberada para quem quiser, o objetivo é simples, diminuir o número de mortes em Goiás, que já chegou a 16. Agora é uma quantidade imensa de gente doente, gravemente doente, porque é uma doença que castiga demais. Veio brava essa gripe dessa vez. Demais, né? No próximo sábado a gente vai ter o dia D de vacinação, oportunidade para todo mundo se vacinar. No Centro Municipal de Imunização, fila de gente esperando para se vacinar contra a gripe. Pessoas preocupadas com a gravidade da doença, como a Jaqueline. Esses dias eu fiquei preocupada, meu menino estava com febre de 40 graus, então a gente também, além da gripe, a gente ficou preocupada com a dengue. Eu não sabia se era dengue, se era a gripe, resolvi levar no pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro que tinha de gente com gripe e com H1N1, e aí acho que me preocupou mais ainda, né? A gerente de imunização da secretarista do Áudio Saúde alerta sobre a preocupação com 16 mortes por causa de influência. Isso em pessoas jovens e sem comorbidades. Jovens ali abaixo de 20 anos, então tivemos casos aí em crianças de 10 anos, adolescentes de 15 anos, faixa etária de 20 anos. Até por isso que a gente veio apresentando, apresentou esses dados epidemiológicos ao Ministério da Saúde, informando sobre a ampliação da vacinação no estado de Goiás para a população acima de seis meses para fazer a vacina contra a influência. É por isso que a vacinação contra a gripe foi estendida para toda a população a partir dos seis meses de vida. A intenção é sair do número extremamente baixo de imunização, de 30%, para 90% da população vacinada em Goiás. A dose pode ser tomada até junto com a que protege contra a Covid. A pessoa vai procurar a vacinação contra a influência, já faça também a vacinação contra a Covid, que está liberada a partir de 18 anos. Então, essa pessoa pode vacinar de um lado, vacina contra a influência, do outro, a vacina bivalente. E para aqueles que não têm tempo de se imunizar durante a semana, no próximo sábado acontece o dia D da vacinação, com foco principalmente na influência. Os postos ficarão abertos até às 5 horas da tarde. Até sexta-feira, a vacina contra a gripe estará exclusivamente para grupos prioritários. A partir de sábado, dia D, nós estaremos abrindo essa vacinação para toda a população a partir de seis meses de idade. Lembrando que não é só a vacina contra a influência que está disponível, mas também a vacina contra a Covid e a vacina bivalente. Dona Célia está com o cartão de vacinas em dia e passa longe das emergências médicas. Nenhuma gripezinha. Eu todo ano tenho uma amiga, por nome de Célia também, na mesma rua a gente já vai juntinho. Cheia de saúde. Cheia de saúde. Além da vacina, tem mais uma coisinha para ajudar a imunidade. Exercício, caminhada. Exercício, caminhada. Tem que ter exercício, porque senão, como que vai? Os ossos não vão aguentar. Tô peda. Tô peda.